As margens da API que dá acesso ao povoado Gameleira dos Rodrigues estão assim Tomadas de lixo por toda parte Os moradores do bairro Belo Norte que residem nas proximidades do local Estão reclamando do mau cheiro e da grande quantidade de lixo que vem aumentando a cada dia Tem muito lixo para ali O povo roga muito lixo Tem que dar limpeza na cidade, né? Porque aqui completamente nem quase nada mesmo E aí fazendo um lixo é pior De acordo com o secretário de serviços públicos de Picos O carro coletor passa três vezes na semana no bairro Belo Norte Mas o que se tem observado é que o lixo acumulado nas margens da API está vindo de outros locais Até uma área verde que pertence ao município já virou praticamente um lixão a céu aberto A secretaria já tem conhecimento Já recebemos várias denúncias sobre esse trecho Dá para perceber que você vê mesmo aqui a situação a olho nu Os lixos nas rodovias aqui nesse trecho mais crítico aqui do bairro Maúza É o clube dos médicos Então nós já sentamos com o prefeito O prefeito já nos chamou em reunião para que nós possamos estar resolvendo aqui Essa situação aqui do lixo nessas margens aqui da BR Não só dessa BR, mas das demais BR que cortam o município de Picos Para amenizar o problema, a Secretaria de Serviços Públicos está planejando ações para impedir que esta prática continue Uma delas será a aplicação de multa para quem for pego depositando lixo nesses locais Se estamos com o prefeito municipal, estamos nos organizando, fazendo um planejamento para que nós possamos estar punindo esse tipo de ação Para que eu acho que com a multa, eu acho que nós vamos sim conseguir limpar a cidade de Picos É porque quem surge a cidade não é o município, quem surge é a população Então nós vamos montar equipes para que vamos ter que começar a multar esse pessoal que está fazendo esse tipo de ação aqui no município Vamos dividir o município por zonas, por quatro zonas Para que nós vamos colocar as equipes fiscais para estar inibindo Primeiramente nós vamos, se nós pegarmos fazendo essa ação, nós vamos notificá-lo Para depois, se não inibir, nós vamos ter que fazer mesmo a multa